Afinal, alguém mentiu entre a parceria de Zezé de Camargo e Eduardo Costa? Não, ninguém mentiu, eu vou explicar pra vocês, o Eduardo Costa me ligou, passou conversas entre ele e o Zezé de Camargo e eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que aconteceu, tim-tim por tim-tim, roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Pente, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Bom, a gente vai deixando o like, se inscrever no canal e segue a gente lá no Instagram, sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo! Bom, turma, o que aconteceu foi o seguinte, o Fábio do canal Segunda Voz de Cia, ele acabou recebendo uma informação muito quente que poderia acontecer uma parceria entre Eduardo Costa e Zezé de Camargo. Duas semanas depois, eu quis fazer um vídeo sobre este assunto que eu vi lá no canal dele, perguntei pra ele se eu poderia fazer, né? E acabei fazendo o vídeo aqui no canal dessa possível parceria. A informação que o Fábio recebeu e que eu repostei pra vocês aqui também é que ninguém sabe se seria um projeto grande. Se você assistiu o vídeo que a gente fez, a gente fala que a gente não sabe se era um projeto grande, uma música, uma live ou um CD, né? A gente não saberia informar pra vocês o que seria, mas aconteceria algo em relação a Zezé de Camargo e Eduardo Costa. Ok, eu passei pra vocês isso, mas o que tem pra hoje é a informação do Segunda Voz de Cia. Camargo, a gente não sabe se vai ser DVD, a gente não sabe se vai ser uma live, a gente não sabe se vai ser um projeto como o Cabaré, que é pra ir pra estrada. Falei que o Zezé de Camargo e o Luciano não iriam se separar. E recentemente também o Zezé de Camargo e o Luciano, eles já anunciaram que cada um vai fazer projetos paralelos além da carreira da dupla. Não vai acabar a dupla Zezé de Camargo e Luciano, pelo amor de Deus. Só que cada um estava fazendo projetos paralelos, né? Solo, o Luciano e o Zezé fazendo alguns projetos paralelos, porém a dupla continuava do mesmo jeito. O problema das pessoas era que elas só lêem o título e vêem o primeiro minuto do vídeo, né? A gente deixou muito bem claro o que aconteceu e o que o Fábio falou lá no canal dele. O Zezé de Camargo, ele acabou desmentindo essa informação do Fábio do canal Segunda Voz de Cia. E no final das contas, quem saiu como mentiroso foi o Fábio e eu que acabei repostando o vídeo, né? A informação dele. Só que o que aconteceu foi o seguinte que ninguém sabe, tá? O Fábio recebeu essa informação de uma pessoa muito próxima do Eduardo Costa. E ele acabou noticiando essa informação que poderia acontecer uma parceria, um projeto. Projeto, turma! Projeto não quer dizer que é o cabaré, um projeto grande. Pode ser um projeto... Normalmente, quando você faz uma música, você tem que realizar um projeto. Um projeto pra acontecer a música. Então você vai fazer um projeto, um grupo, vai organizar tudo pra pegar a composição. Quem vai gravar, quem vai produzir. É um projeto, entende? Então a gente deixou muito bem claro. A gente não saberia dizer se era um projeto grande ou um projeto pequeno, ok? Aí o Eduardo Costa me ligou e ele acabou me passando algumas conversas entre ele e o Zezé de Camargo. O que aconteceu? O Fábio, ele postou essa informação no seu story. E o Eduardo Costa repostou que viria um projeto grande, né? Ou seria um... poderia ser um dos maiores projetos da música brasileira. Eu vou colocar aqui na imagem que o Eduardo Costa repostou. Como um artista reposta alguma coisa no seu story, quer dizer que ou ele concorda ou que é verdade aquela informação. Nenhum artista reposta uma fake news, correto? Ok. E aí o Eduardo Costa começou a sair como mentiroso da história. E aí o Eduardo Costa me ligou e me explicou o que aconteceu. Surgiu uma conversa, ele me mandou os áudios da conversa do Zezé e do Eduardo Costa. Eu não vou publicar aqui por falta de ética, né? Mas eu escutei os áudios e o Eduardo me explicou. Surgiu uma conversa entre o Zezé e o Eduardo Costa. O Eduardo Costa sugeriu eles gravarem alguma coisa junto, fazer algum projeto junto. E o Zezé gostou muito da ideia. Então houve sim esta conversa de uma possível parceria. De um possível acontecimento entre Zezé e Eduardo Costa. E aí o Eduardo Costa deve ter conversado com algumas pessoas próximas. E essas pessoas passaram pro Fábio esta informação. E o Fábio fez o vídeo. Você entendeu? Então ninguém mentiu. Nem o Zezé mentiu. Nem o Eduardo Costa. Nem o Fábio mentiu. Muito menos a gente que a gente estava repostando a informação. Mas você está conseguindo entender o que aconteceu? Tanto é que o Zezé de Camargo se pronunciou. E ele não descartou uma parceria entre Zezé de Camargo e Eduardo Costa. O Zezé não desmentiu uma possível, uma futura parceria entre os dois. Entende? Ele não descartou, falou que não vai acontecer. Só que neste exato momento, como ele falou no áudio, ele está com muitos projetos acontecendo agora. Que mais pra frente ele ia pensar de sentar com o Eduardo pra gravar uma música, fazer uma live ou algo do tipo. Tem até o nome do projeto na conversa que o Eduardo falou com o Zezé, que não dá pra postar aqui, né? Porque senão fica meio chato. Mas eu estou falando pelas minhas palavras o que eu escutei do Zezé, da conversa do Zezé e do Eduardo, que o Eduardo me passou. No final das contas, é isso, turma. Ninguém mentiu. Nem o Fábio, que ele foi totalmente vítima do caso. Nem o Zezé mentiu. Nem o Eduardo Costa mentiu. O que aconteceu foi um desencontro de ideias. Eles tiveram uma conversa informal de uma possível parceria que o Eduardo Costa acabou sugerindo pro Zezé. Ele gostou da ideia. E foi passado pra frente que poderia acontecer. E no final das contas, é isso, turma. Pode acontecer, sim, o projeto entre Zezé e Eduardo Costa. Só que ninguém sabe se é um projeto grande ou pequeno, como a gente falou no vídeo. Se você assistiu o vídeo, você vai ver. Então, a credibilidade aqui continua normal, tá, turma? Mais de três anos de canal, a gente não precisa criar notícia. Nem o Fábio precisa criar notícia. Tem muita notícia pra gente fazer aí. É verídica essa informação. Pode acontecer uma parceria entre Zezé e pode acontecer uma parceria junto com o Eduardo Costa. Ok? Chega sem cortes, sem nada aqui pra vocês. Deixa o dedo no like, comenta bastante, se inscreve no canal. E, ó, tamo junto, turma. Nada muda. Tchau, obrigado. Um abraço pro Zezé, um abraço pro Eduardo Costa. E um abraço pro Fábio aí, que ficou no meio desse chumbo cruzado de tudo que tá acontecendo aí, tá? Ó, eu vou colocar o vídeo que o Fábio mandou pra Record, né? Pra vocês pegarem a visão. Conferem. Oi, Fabíola, Cotino, Lombardi, a Cobra Judite. Aqui é o Fábio Gomes, do canal Segunda Voz e Cia. Olha só, eu fui envolvido aí nessa questão porque eu recebi de uma fonte muito segura que estava sendo cogitado aí um projeto entre o Zezé de Camargo e o Eduardo Costa. Comentei aqui no canal, aqui no canal Segunda Voz e Cia, aqui no YouTube, sobre esse possível projeto. Peguei essa notícia também e coloquei lá no Instagram, no story lá no Instagram. E o Eduardo Costa replicou essa notícia. Ou seja, quando o Eduardo Costa replicou a notícia, eu me senti mais amparado ainda sobre a questão da veracidade da notícia. E ontem, depois que o Zezé de Camargo gravou aquele vídeo falando que a conversa não foi bem assim, que o negócio não é bem desse jeito e tal, eu mandei um áudio num WhatsApp do Zezé de Camargo e logo em seguida o Zezé me ligou, o Zezé de Camargo me ligou e conversamos bastante sobre essa questão. E ele disse que já houve sim conversas entre ele e o Eduardo Costa, entre o Zezé e o Eduardo Costa, já houve essa conversa e tal, mas que não tinha ficado nada definido. E que não é impossível, mas que não tinha nada definido. Então, gente, eu não criei notícia nenhuma, certo? Eu, como já falei, publiquei a notícia e o próprio Eduardo Costa replicou a notícia. Então, eu acho que um artista não vai replicar uma fake news sobre ele, né? Certo? E aí E aí